Boa noite. Agradecer a participação de todos vocês. É com grande satisfação que, como prefeita municipal, nós estamos hoje realizando a nossa primeira audiência pública. Eu espero que, para as próximas audiências, a gente possa fazer de uma maneira mais ampla, mais aberta, recebendo cada um dos munícipes para realmente interagir com a administração municipal. Porque nós queremos fazer uma administração onde haja bastante diálogo e onde haja bastante participação popular. Essa audiência pública de hoje vai ser sobre a lei de diretrizes orçamentárias que nós temos que enviar ao Poder Legislativo para ser lá analisado e aprovado. E ela é importante porque nós estaremos dando as primeiras diretrizes, os primeiros caminhos de como nós queremos administrar a nossa cidade. Então, dentro de um orçamento que não é amplo, é um orçamento restrito, nós temos dificuldades financeiras para atender todas as demandas que são necessárias e a que a população exige, que a população tem direito. Porém, dentro desse orçamento restrito, nós, juntamente com os nossos diretores, com os nossos secretários, nós estudamos essa lei de diretrizes orçamentárias para que seja enviada à Câmara Municipal. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos diretores, das nossas diretoras, dos secretários, e também do Departamento de Finanças, através do seu diretor, o Fernando Cavagnoli, da sua assessoria, porque eu tenho certeza que, mesmo num curto espaço de tempo, todos os diretores, nós trabalhamos em cima do orçamento deste ano e já estamos iniciando, já estamos preparando ações para desenvolvermos no próximo ano. Porque o que a gente quer é que a nossa cidade, cada vez mais, possa oferecer melhores serviços públicos para a nossa população. Então, eu agradeço muito a participação de vocês e eu passo a palavra, então, ao nosso diretor financeiro para explicar como está detalhada a nossa lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Fernando Cavagnoli Corse, eu sou diretor municipal de finanças, e eu vou conduzir com vocês essa audiência pública sobre a LDO de 2022. Farei uma breve apresentação sobre do que se trata. A LDO, a simplificação, ela quer dizer lei de diretrizes orçamentárias, que se refere ao ano de 2022. O amparo legal dela se resguarda no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela prevê a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Essa audiência que a gente está realizando hoje, ela foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico Municipal desde o dia 12 do 4, ela também foi disponibilizada no site da Prefeitura Municipal, bem como no Facebook e o Instagram institucional dessa Prefeitura. Além, é claro, da fixação no quadro de aviso do Centro Administrativo. O orçamento, a parte orçamentária, o orçamento público, ele é feito, ele é elaborado com três peças. quais sejam, plano plurianual que a gente costumeiramente chama de PPA. O PPA, ele tem vigência de quatro anos. Ele é realizado no primeiro ano de governo, mas ele tem vigência do segundo ano de mandato. O que ele fixa? Ele fica essas diretrizes, os objetivos e as metas regionalizadas para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. A LDO, que é justamente o que estamos fazendo aqui hoje, discutindo a LDO de 2022, ela tem vigência anual. O que ela prevê? As metas e prioridades a serem contempladas no orçamento. Orienta a elaboração do orçamento, alterações na legislação tributária, política e aplicação das agências financeiras de fomento. Por sua vez, a última peça é a LOA, que é a lei orçamentária anual. Ela também tem vigência anual. O conteúdo, ela estima as receitas e fixa detalhadamente as despesas, fixa os recursos financeiros no orçamento fiscal e de seguridade social, se houver, e no de investimentos estatais, viabiliza a execução orçamentária e financeira. A LDO, pessoal, ela fixa as diretrizes daquilo que a gente prevê no ano seguinte, em resumo. E a LOA vem concretizar, detalhar isso em melhores detalhes, em detalhamento mais especificado, aquilo que vai ser fixado no orçamento do ano seguinte. Aqui eu vou passar para vocês os dados de todos os estudos que foram feitos no departamento de finanças, sobre a supervisão da parte orçamentária, o que está fixado para a LDO que a gente vai apresentar na Câmara até dia 30 do 4. A gente está prevendo uma despesa do Tesouro Municipal de R$ 95.647.500,00, a qual é destrinchada da seguinte reforma. Na parte de impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 33.248.500,00. Contribuições, R$ 4.000,00. Receita patrimonial, R$ 88.000,00. Receita de serviços, Isso não está transmitindo? Só um minutinho, pessoal, que vai fazer um ajuste aqui. Pessoal, desculpe a falha técnica, que as apresentações dos slides, ao que parece, não estavam aparecendo para vocês. Então, vou retornar falando na questão do detalhamento das receitas, que seriam as receitas previstas para 2022. O de Tesouro Municipal, nós temos uma previsão de R$ 95.647.500,00, a qual é destrinchada da seguinte maneira. Na parte de impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 33.248.500,00. Contribuições, R$ 4.000,00. Receita patrimonial, R$ 88.000,00. Transferências correntes, R$ 76.309.000,00. Outras receitas correntes, R$ 452.000,00. E as deduções do Fundeb, são em torno de R$ 14.625.000,00. As transferências de fonte 02, que são os recursos, as transferências de convínios estaduais, a gente prevê as seguintes receitas. Receitas de capital de R$ 23.400,00. Transferências correntes de R$ 17.629.953,00. As receitas de fonte 03, que são aquelas vinculadas, o valor total dela é de R$ 2.595.000,00. Receita patrimonial, que é destrinchada, receita patrimonial de R$ 13.500,00. Receitas das contribuições da CIP, da iluminação pública, R$ 2.107.500,00. E outras transferências correntes, R$ 474.000,00. De fonte 05, que é aquilo que vem do federal, transferências de convínios federais, nós temos previsão de uma receita total de R$ 14.856.147,00. A qual é destrinchada em receita patrimonial de R$ 10.050,00. Transferências correntes de R$ 14.846.097,00. Ou seja, consolidando tudo isso que eu expliquei, a gente tem uma previsão da receita para o ano de 2022, agora, com esses estudos da LDO, agora, de R$ 130.752.000,00. Só lembrando que esses estudos da LDO, como a gente tem a previsão na Lei Orgânica Municipal, de que ela tem que ser protocolada até dia 30 do 4 na Câmara Municipal, a gente trabalha com os dados que a gente tem até hoje. Quais sejam, três meses de execução já fechada, que seria janeiro, fevereiro e março, e o comparativo com os anos anteriores. Está certo? Fechada a receita, a gente começa a fixar as despesas de acordo com os planos de governo da administração, de acordo com as prioridades da excelentíssima senhora prefeita, que foram fixadas, eu vou fazer o detalhamento agora, por departamento, como é que foi feita a fixação. O orçamento do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, será de R$ 2.100.500,00. O gabinete do prefeito, da prefeita, está prevendo R$ 1.587.110,00. O departamento de gestão de projetos, relações institucionais e TI, prevê um valor de R$ 1.565.600,00. O departamento jurídico, por sua vez, ele prevê o valor de R$ 1.475.000,00. O departamento de obras, ele prevê o valor para 2022, de R$ 5.379.302,00. O departamento de serviços urbanos, prevê o valor de R$ 8.675.700,00. Agricultura e meio ambiente, está fixando o valor na LDO para 2022, do valor de R$ 4.179.300,00. O planejamento urbano, R$ 705.000,00. O departamento municipal de promoção social, prevê o valor de R$ 5.622.487,00. O departamento de educação, que é um dos maiores que a gente tem, ele prevê para o ano que vem, que é uma das prioridades do governo, R$ 36.585.105,00. O departamento de cultura, prevê o valor de R$ 1.124.840,00. Vou trocar para o próximo slide, só um minutinho. O departamento de esporte e lazer, prevê o valor de R$ 1.833.000,00. O departamento de administração, prevê o valor de R$ 9.590.700,00. Só que no departamento de administração, compete fazer uma ressalva, que dentro desse valor de R$ 9.590.700,00, são previdos alguns encargos legais que a gente tem que cumprir, como, por exemplo, o pagamento dos precatórios, os pagamentos dos RPVs, o pagamento do PASEP mensal, que são valores consideráveis, por isso desse valor maior. O departamento municipal de finanças, prevê o valor de R$ 1.512.500,00. A Secretaria de Saúde, prevê o valor de R$ 39.922.606,00. Por sua vez, o departamento municipal de desenvolvimento econômico, prevê o valor de R$ 3.622.600,00. O departamento de habitação, prevê R$ 267.200,00. Turismo, R$ 893.950,00. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, prevê o valor de R$ 4.069.500,00. Prevendo todos os departamentos e secretarias, nós temos um total do Poder Executivo Municipal de R$ 128.651.651.500,00. Que, somado ao valor fixado para a Câmara Municipal, que é de R$ 2.100.000,00, que eu falei logo atrás, nós totalizamos um orçamento na parte da despesa de R$ 130.752.000,00. Eu passarei agora a expor, muito brevemente, porque é bem detalhado, as ações que são previstas nos poderes, em cada um dos departamentos. Como é que eu troco aqui, Bruno? Aqui, aí. Está transmitindo isso? Certo. Debaixando. Mas não troca a folha, né? Está aparecendo isso? Né? Tá. Esse aqui, pessoal, é o detalhamento das prioridades, metas e custos da LDO 2022. Aqui, a gente detalha, só um minutinho, que eles vão ver o compartilhamento dessa tela. Está compartilhando essa tela? Não? Só um minutinho, que vai compartilhar a tela, que eu estou... Não está aparecendo para mim, não, Fernando. Só um minutinho. Só um minutinho. Espera um pouquinho, vai. Pessoal, então, é o seguinte. Aqui é o detalhamento daquela explicação anterior que eu fiz, que lá é consolidada por departamentos, poder executivo, poder legislativo. Aqui é o detalhamento do que foi pedido por cada setor. A primeira, como vocês podem ver, a gente tem aqui a Câmara Municipal, que ela é dividida, ela é uma unidade orçamentária, Câmara Municipal, e ela é dividida em três unidades executoras, que é o Corpo Legislativo, Assessoria Legislativa, e o Setor de Administração e Finanças. Totalizando aquilo que foi pedido pelo Poder Legislativo Municipal, em cada uma das ações governamentais ali existentes, a Câmara Municipal, como eu havia dito anteriormente, ela prevê um valor de R$ 2.100.500. Aí a gente começa o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele começa na unidade 0202-01, a unidade executora, que é o serviço do gabinete da prefeita. E aqui estão detalhadas por ações. A primeira, por exemplo, aquisição de material permanente para o gabinete, R$ 5.000. E aí vão todos os outros detalhamentos orçamentários daquilo que é a previsão da LDO para o ano que vem. Sempre uma ressalva, pessoal, para vocês poderem acompanhar assim minimamente o que está sendo apresentado, essa ação aqui que existe aqui de proventos, encargos e benefícios do pessoal do gabinete. Aqui estão fixadas todas as despesas ligadas à folha de pagamento dos servidores. Os vencimentos, as obrigações e aqueles eventuais benefícios existentes são ligados ao vínculo empregatício. Como, por exemplo, cesta básica, cartões que eles recebem, convênio do plano de saúde, convênio odontológico, esse tipo de coisa. E aqui vem todo o detalhamento. O gabinete do prefeito, ele é composto pela manutenção, ele é composto pelo tiro de guerra, ele é composto por eventual parcelamento da MTC, que totaliza um valor de R$ 1.465.110. Nós temos ainda dentro do gabinete da prefeita o Fundo Social de Solidariedade, que totaliza R$ 122 mil, totalizando dentro da unidade executora do gabinete da prefeita, R$ 1.587.110. Passado isso, a gente vai para o segundo departamento, que é o 02-03-01, que é o Serviço de Gestão de Projetos e Relações Institucionais. A estrutura orçamentária é geralmente a mesma, pessoal. Dentro desse departamento, a gente tem a manutenção do serviço da Univesp, o programa Cidade Digital, a manutenção do próprio Departamento de Gestão de Projetos e Relações, e a gente tem a parte de folha de pagamento pessoal. Aí a gente tem ainda dentro desse departamento a parte de tecnologia da informática, que a gente tem a mesma estrutura, a parte de permanente, a manutenção e os proventos dos funcionários ali alocados. Esse departamento, ele totaliza o valor, como eu expliquei lá anteriormente, consolidado, o valor de R$ 1.565.600. O próximo departamento é o departamento jurídico. O departamento jurídico já é um departamento menorzinho. Ele tem a estrutura de permanente, a manutenção, prevê R$ 380 mil, e a parte de funcionários da assessoria jurídica, totalizando um valor de R$ 1.475.000. O próximo departamento é o departamento de obras. Ele tem a previsão do permanente, a manutenção das atividades de obras, a folha de pagamento, os despesos ligados à folha de pagamento, a previsão de pavimentação asfáltica, com recurso municipal de cerca de R$ 0,5 milhão, a previsão de canalização, drenagem e águas por viagem, cerca de R$ 100 mil, eventual construção, reforma e ampliação de perigos públicos, de R$ 200 mil, e a operação Tapa o Buraco, que está prevendo de recurso municipal R$ 500 mil, totalizando nesse departamento, R$ 5.379.302. O próximo departamento, o 02-06, é o departamento de serviços urbanos, que ele prevê, ele abarca aqui a parte de limpeza pública, vias públicas urbanas, manutenção e conservação das praças e avenidas, serviços de urbanismo, e principalmente a parte de coleta e remoção do lixo. Essas são as previsões aqui. Temos também, dentro dos serviços urbanos, a previsão da iluminação pública, que é composta pelaquela receita que eu falei anteriormente, da contribuição da iluminação pública, o que totaliza nesse departamento R$ 8.675.700. O próximo departamento, o 02-07, é o departamento de agricultura e meio ambiente. Ele é dividido, na mesma estrutura, por ações governamentais, em a parte de agricultura e abastecimento, a parte de conservação de vias rurais, e a parte de serviço de meio ambiente, que envolve... Como é que faz para ficar maior? Aqui? Isso. Serviço de meio ambiente, que ele envolve as ações ainda de arborização urbana, catação, que é uma educação ambiental em prédios públicos, e também ele contribui na parte de coleta de lixo. Isso. Coleta de lixo. Tem essa previsão de R$ 376.500. Temos ainda a manutenção das atividades de meio ambiente, o apoio financeiro a projetos de educação ambiental e animal, e o fundo municipal de meio ambiente, que é existente nessa unidade orçamentária. Totaliza o departamento de agricultura e meio ambiente R$ 4.179.300. O próximo departamento é o departamento de planejamento urbano, que ele é dividido nas atividades da manutenção do planejamento urbano e as despesas vinculadas da folha de pagamento. Totalizando R$ 705.000. O próximo departamento, que é um pouco maior, é o departamento de promoção social. A promoção social, ele é desenvolvido em ações mais específicas ligadas a essa área de assistência social. Então, nós temos aqui a manutenção do centro de idoso, nós temos aqui a manutenção do fundo de assistência social, nós temos aqui a manutenção da cozinha comunitária, que está sendo muito utilizada nesse período de pandemia. Nós temos aqui a manutenção das atividades do departamento de promoção social, nós temos a manutenção do CREAS, nós temos a manutenção do CRAS. Nós temos a parte de apoio financeiro para entidades assistenciais, que está previsto um valor geral de todas as fontes de recurso de R$ 1.188.993.000. O departamento de promoção social, ele está prevendo uma ação nova para o ano que vem, que isso é uma das novidades nessa LDO, que seria essa ação de atendimento para pessoas em situação de rua, que é um olhar mais humanitário da diretora de promoção social e da nossa prefeita com relação a essas atividades, com a comunidade mais vulnerável em situação de rua. A gente tem a previsão também da folha de pagamento dessas áreas, que é a cozinha comunitária, CREAS, CRAS. Aqui também é prevista a parte de conselho tutelar, que também é vinculada à promoção social. Aqui nós temos também, dentro da promoção social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente. E por fim, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Tudo isso daqui, aqui a gente já recebe alguns recursos de origem estadual e federal, totalizando todos os recursos municipais, estaduais e federais, nós temos nesse departamento de promoção social o valor de R$ 5.622.487. O próximo departamento, bem grande, é o Departamento de Educação. O Departamento de Educação, ele é subdividido orçamentariamente na coordenação do ensino municipal, que seria o departamento, o gabinete do Departamento de Educação Municipal, que tem uma previsão de R$ 596.300. Depois nós passamos à Unidade Executora 02-1002, que é ensino infantil CRECH, parte de CRECH, que nesse ponto aqui, ela totaliza, no ensino infantil CRECH, R$ 4.362.900. Depois nós temos o 02-1003, que é o ensino infantil pré-escola, que totaliza o valor de R$ 4.411.700. Depois nós temos o ensino fundamental próprio, que totaliza o ensino fundamental próprio, R$ 9.856.800. Depois nós temos o Fundeb, que a gente usa para pagar a folha de pagamento do magistério das pessoas relacionadas, de acordo com a nova lei do Fundeb, que começou a ser aplicada, que foi aprovada no final do ano passado, e começou a ser aplicada agora, em abril deste ano. Na parte de Fundeb, a previsão nossa, ela totaliza R$ 12.760.000. Aí nós temos a unidade 02-1006, que é na parte de nutrição escolar, que é a parte de merenda escolar. Aqui, na parte de merenda escolar, a gente tem uma previsão total de... R$ 3.212.800. Aí nós temos ainda a unidade de ensino especial, que aqui prevê o valor mais alto, é o apoio financeiro para entidades educacionais ligadas ao ensino especial. Nós temos também o ensino superior, previsto R$ 200.000. e o ensino médio, previsto R$ 290.205. A educação total, todas as fontes de recursos, municipal, estatual, federal, e outras fontes de recursos eventualmente existentes nessa unidade executora, totalizam R$ 36.585.105. Passando para o próximo departamento, a gente tem o departamento de cultura. O departamento de cultura, ele tem a estruturinha de permanente, a manutenção do Fundo Municipal de Cultura, o apoio financeiro para entidades culturais, no valor de R$ 150.000,00, e a parte de folha de pagamento, totalizando R$ 1.124.840,00. O próximo departamento, a unidade executora 0212, que é o departamento de esportes e lazer. Esportes e lazer, ele é configurado com a previsão de construção, reforma e ampliação de praças esportivas e de lazer, no valor de R$ 150.000,00, a permanente de R$ 50.000,00, a manutenção das atividades do departamento, de cerca de R$ 348.000,00, apoio financeiro para entidades desportivas, R$ 74.500,00, totalizando R$ 1.833.000,00. O próximo departamento é o departamento de administração. O departamento de administração, ele é dividido entre serviços da administração, que totaliza um valor de R$ 2.930.000,00, e os encargos gerais do município, que são onde são pagos os encargos, contas de água, luz, telefone, alguns benefícios previdenciários, tem a previsão dos benefícios previdenciários de R$ 815.000,00, sentenças judiciais, que a gente eventualmente tem que pagar, a parte de RPV, está previsto R$ 550.000,00, a parte de precatórios, os precatórios que a gente tem recebido até esse presente momento, totalizam cerca de R$ 2.800.000,00, sempre lembrando que os precatórios a gente tem até o meio do ano para recebê-los, da entrada no Poder Executivo, e a gente planeja pagá-los sempre no exercício seguinte, e inclusive essa é uma das das funções da LDO, ela prevê essa previsão, e que depois é consolidada por meio da LOA, que é feita lá em setembro. Depois a gente tem ainda eventuais indenizações e restituições, obrigações tributárias e contributivas, que é o PASEP mensal, e também uma previsão que é necessária na LDO, que é a reserva de contingência para alguma eventualidade que seja necessária, a gente está prevendo R$ 100.000,00. Por isso, o departamento de administração, ele totaliza o valor de R$ 9.590.700,00. O próximo departamento é o departamento de finanças. O departamento de finanças, ele é pequenininho na estrutura orçamentária, ele tem uma previsão permanente de R$ 2.000,00, a manutenção de R$ 240.000,00, e a parte de folha de pagamento totaliza R$ 1.270.400,00. Sempre lembrando que o departamento de finanças municipal, ele abarca a parte de tributação municipal, contabilidade, tesouraria e orçamento público. Inclusive é por isso que o orçamento da LDO, PPA e a LOA, ele é elaborado dentro do departamento municipal de finanças. O próximo, o 02-015, é a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde também é grande, a estrutura dela, tanto que se trata de uma secretaria municipal e não de um departamento, e ela é dividida em várias ações, como por exemplo, a parte de construção, reforma e ampliação de UBS, está previsto R$ 20.000,00. Aqui a gente tem a previsão do apoio financeiro para entidades de saúde, da atenção básica, com os recursos municipais e federais, totaliza o valor de R$ 5.556.280,00. A gente tem a previsão também aqui na Secretaria de Saúde de eventual pagamento de RPV. a gente tem aqui dentro da saúde, a previsão de apoio financeiro para entidades de saúde, a parte de assistência hospitalar e ambulatorial, que totalizando os recursos municipais e federais, totalizam R$ 12.093.256,00. Nós temos aqui a contribuição ao CONDERG, que é R$ 1.171.000,00. Nós temos aqui a manutenção dos serviços de assistência hospitalar, que é cerca de R$ 992.000,00. Nós temos a adesão e contratualização do SUS, que totaliza o valor de R$ 3.429.760,00. O apoio financeiro para entidades de saúde, a parte de suporte profilático e terapêutico, R$ 10.000,00. A saúde também abrange a parte de vigilância sanitária, municipal, tanto o permanente como a manutenção da parte de vigilância sanitária. E aqui temos ainda a vigilância epidemiológica, que, por sinal, está trabalhando muito arduamente durante essa pandemia da COVID-19, o que totaliza na Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$ 39.922.606,00. O próximo departamento que nós temos é o 02-16, que é o Departamento de Desenvolvimento Econômico. O Departamento de Desenvolvimento Econômico, ele tem a mesma estrutura, com algumas ressalvas da manutenção do departamento, ele prevê ainda essas ações de incubadora de empresas, sala do empreendedor, a parte de folha de pagamento, repasses de recursos ao Banco do Povo, e o Fundo de Auxílio às Indústrias. O Fundo de Auxílio à Indústria, que faz os auxílios financeiros e incentivos às indústrias, totaliza o valor de R$ 2.633.600,00. Temos ainda, dentro desse departamento, a parte de ensino profissional, que comumente é chamada da EMI pedido françoso. Nós temos lá a parte de manutenção, a parte de folha de pagamento e o permanente ali existente. O próximo departamento é o departamento de habitação, que é o 02-17. Aqui a estrutura da habitação é bem reduzida, ela é composta pela manutenção da habitação, que totaliza R$ 259.500,00, e pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que prevê R$ 7.700,00, totalizando no departamento R$ 267.200,00. O próximo departamento é o departamento de turismo, o 02-18. O departamento de turismo, ele prevê de recursos municipais, R$ 293.950,00, prevendo a manutenção, o permanente, o apoio financeiro para entidades turísticas e ou culturais, e a parte de folha de pagamento. E tem aqui também o Funtur. O Funtur, ele prevê esses recursos de fontes 02, que seriam estaduais, que a gente tem essa previsão de uma receita para o ano de 2022, total de R$ 600.000,00, que têm que ser utilizados na área do turismo. Finalmente, o próximo departamento que a gente tem é a Secretaria Municipal, Segurança Pública e Trânsito. Aqui ela é dividida, ela é subdividida no gabinete da Secretaria de Segurança Pública, que tem uma verba de R$ 361.000,00, nós temos a Guarda Civil Municipal, que totaliza R$ 1.999.900,00, nós temos aqui ainda a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, que totaliza R$ 6.600,00, nós temos a Junta Militar, que totaliza R$ 55.400,00, nós temos o Corpo de Bombeiro Municipal, que prevê a despesa total de R$ 377.000,00, peraí, acho que eu pulei uma linha aqui, só um minutinho, não, ele é o Corpo de Bombeiro Municipal, ele prevê o valor de R$ 525.400,00, aí a gente tem a Divisão Municipal de Trânsito, que é comumente chamada de Dimutran, prevê também o valor de R$ 1.117.200,00, e os serviços da JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Inflações de Trânsito, prevê R$ 4.000,00. Todos esses valores, pessoal, de todos os departamentos, das secretarias municipais, de todo o Poder Executivo Municipal, somado àquela previsão do Poder Legislativo Municipal, da Câmara de Vereadores, de R$ 2.100.000,00, totalizam o valor de R$ 130.000,00, R$ 752.000,00. O que aqui fica bem claro, que a gente tem que prever na LDO, e isso está equilibrado, é o equilíbrio entre receita e despesa. A receita e a despesa, ela tem que casar e ficar harmônica. Por isso, a gente faz toda essa previsão da receita, para depois poder fixar as despesas que a gente vai executar. Enfim, essa é a apresentação que nós preparamos para essa audiência pública. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção de todos. Eu vou verificar aqui se teve alguma pergunta, algum questionamento, mas desde já eu gostaria de agradecer, enfaticamente, a atenção de todos, informando que o Departamento Municipal de Finanças, ele está à disposição da população, de toda e qualquer contribuinte, para tirar dúvidas, esclarecimentos. A gente trabalha ali no centro administrativo, das sete às horas da manhã, às cinco horas da tarde. A gente está à disposição, para qualquer eventualidade. E por esses dias, nós estaremos finalizando todo esse trabalho da LDO. Ele vai ser consolidado num projeto de lei e será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores, onde lá será discutida, votada e, ao final, esperamos aprovada. Muito obrigado da atenção, um forte abraço e boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto Agradecimentos A CIDADE NO BRASIL